Oi galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui quem tá falando é a Celine FF e hoje eu vou jogar com o meu primo. Fala galera. Então vamos lá né gente, hoje é uma livezinha de Among Us. Among Us, Among Us. E ele vai jogar também tá gente? É o... Meu nome vai ser L no jogo. Por que? Por que? Eu não gosto. Eu sou de ódio. Pera, tô entrando aqui no jogo galera. Abaixar. Ai gente. Deixa eu entrar aqui no que tá. Tô tomando água, tá entendendo? Não liga. Gente, tô jogando no mobilador, tá? O mobilador é... E aí galera, entrei. Tô tentando, tô tentando. Vou perguntar entrando. O mobilador a gente é... Uma pessoa que joga no celular só que tipo, com mouse e teclado. Eu também tô no mobilador. É, ele joga no mobilador. Fala aí a sala. Calma aí que eu ainda vou entrar na sala. Deixa eu ver quem falou aqui. Tá. Vai ser de dois impostorina, é isso? É melhor tu falar. Calma aí, calma aí, gente. Calma aí. Eu vou pegar uma água aqui. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Chega aí, gente. Aí ela botou. Aí, vamos lá. Eu vou dizer, viu? S... S... Y... Y... S, Y, no botão? Não, tem o nome de Y, né? Ah, tá? M, P... M, P... U, F. U, F... Isso. Como, como, como? Entra aí, gente, pessoal da live também. Pode entrar, viu? Entra aí. Eu sou o L. Eu sou a gostosa. Pior que nem eu não mudei o nome. Era pra não ter vontade, gente. Desculpa aí, gente. Tá dando. Tem alguém aqui da live? Tem quanta gente saindo? Deixa eu dar uma olhada. Tem quanta gente que não viu? Calma aí. Uma. Uma? Uhum. Ah. É porque... Não tem muito inscritos, né? Não, eu tenho 38, pelo menos. Ai, que ódio. O que foi? Oi, King. Emily saiu. Mentira, né? Vamos sair dessa sala, vai. Vamos entrar em outra. Não. A dona dessa, ela saiu. Então... Posso entrar e falar? Hum? Posso entrar na sala e falar? Calma. Eu falo? Calma. Fala. Calma. Eu falo que também não esteja muito cheio, né? Uhum. Tá cheio. Tá cheio. Mas se for, se for, vai ajudar a dificuldade. Aí foi, foi... S, S. S, S. U, G. U, G. E Y, Q. Y, Q. Lembrou? Não foi. Como assim? Não foi. Hoje me expulsaram. Hum, pior que não foi. Expulsaram. Acabou. Posso falar? Uhum. Lá vai ir. E o jogo também não ajuda, né? Eu vou entrar, porque tem uma gostosa. Uhum. É um nome de H, gente. F, H. F, H. M, K. M, K. Y, Q. Y, Q. Q. Ei, não foi, não deu tempo. Não deu? Deu, foi, foi, foi. Tá entrando, tá entrando, tá entrando. Não, não foi. Ah, velho, nunca vai embora. O que eu falo? Quer que eu fale? Não. Ah, gente, é muito ruim pra entrar em Among Us. Vai, fala aí. Vai, eu vou tentar entrar. O menino tem um negócio do, 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 do. Entrei. Eu sou o Andy. Eu sou o Andy. Quero ver. Por que tu só entrasou em sala, que entendi? Na real, Poco. Oi, King. Na real, King. Acho que ela fez um pouco, porque ela disse que ia dormir cedo. Eu ia mostrar uma ameaçada no braço da mamãe. Vou comer com o braço. O mamãe está com o braço roxo. Já vê se... É legal, né? É legal. Eu ia chamar ela para ver. Você já não come, não? Não, ela disse que ia dormir cedo. Eu acho que ela vai dormir cedo. Ela ficou comendo. Ele foi chamar ela. Ele foi dizer que tu comeu meu negócio. A amesteria, o topo não. Eu sei que aí, ela estava falando da... Ela já viu isso. Ela já viu isso. Ela já viu isso. Eu sei que aí, meu... Obrigado.